Mais de 100 carros foram apreendidos durante uma ação da Polícia Militar contra rachas em uma área nobre de São Paulo. Os envolvidos terão que arcar com uma multa de quase 3 mil reais e poderão ter o direito de dirigir suspenso. A operação começou por volta das 10h30 da noite, horário que, segundo a polícia, os participantes começavam o evento clandestino na Avenida Europa. 98 policiais militares e 57 viaturas do Comando de Policiamento de Trânsito e do 5º Batalhão de Polícia de Choque, além de quatro cães farejadores do canil da Polícia Militar, participaram da ação. No total, 119 veículos foram autuados e removidos, incluindo carros de luxo, como este Camaro, que aparece nas imagens gravadas pela Polícia Militar. O trabalho dos guinchos terminou seis horas depois, quando os últimos veículos foram recolhidos. Durante a operação, um homem foi preso por desacato. Além dos carros apreendidos, os envolvidos foram multados em 2.934 reais, porque participar de rachas é considerado infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, os motoristas poderão perder o direito de dirigir por um período de dois a oito meses. De acordo com a polícia, esses eventos eram divulgados nas redes sociais por influenciadores digitais, que convocavam o público para assistir e participar das corridas. As imagens gravadas pela inteligência da PM mostram carros disputando rachas nas ruas Colômbia e Peru na semana passada, no Jardim Paulista. Há pelo menos um mês, centenas de pessoas se reuniam na região. Os policiais se infiltraram nos encontros e, a partir disso, conseguiram colher informações que embasaram a operação de hoje.